Vamos provar que essa casa apoia o aposentado, gente? Tem mais, tem mais aqui, servidores públicos. A margem de 5% a mais dada na MP106 não atingiu os servidores, tem que ampliar. Está aqui, emenda de minha autoria também, mostrar que o aposentado precisa de voz de relevância. E o nosso mandato é pautado por isso, com respeito a todos, a todos os deputados e deputadas. Mas na defesa intransigente. Deputados descendem pagar o 14º salário a aposentados e pensionistas até 2023. Em meio à alta da inflacionária no país, deputados federais pressionam o governo federal para conceder um 14º salário a aposentados e pensionistas do INSS em 2022 e também em 2023. A medida é apoiada, inclusive, por parlamentares aliados ao governo, que têm mostrado resistência à aprovação do projeto. O projeto de lei, o que é o PL 4.367 do ano de 2020, sobre o assunto foi apresentado ainda na pandemia, mas não chegou a ficar. Agora, diante de fortes apelos eleitorais, o Congresso voltou a discutir a matéria neste mês de junho como uma alternativa para amenizar a crise econômica e conceder alguns benefícios para a população que recebe a menor faixa salarial do INSS. O INSS vai pagar 1,26 bilhões em atrasados para aposentados e pensionistas. O relator da medida da Comissão da Constituição, Justiça e Cidadania, ou seja, o deputado Ricardo Silva, ele quer a aprovação do 14º salário, uma parcela ainda neste mês, neste ano de 2022, lá para o mês de novembro ou dezembro, ou seja, será pago a primeira parcela para você que é aposentado e pensionista no valor de R$ 1.212 a R$ 2.424,00. Ou seja, se for aprovado, o calendário de pagamento fica para o mês de novembro entrando para o mês de dezembro. Então, já tem muito chão pela frente. Temos uma boa bancada de deputados, uma boa bancada de senadores que são a favor dos aposentados e pensionistas. Eles afirmam que esse grupo de aposentados e pensionistas não receberam nem um centavo na pandemia. Ou seja, agora eles têm que receber alguma ajuda do governo federal. Ou seja, o valor é de um salário mínimo a dois salários mínimos que dá R$ 2.424,00 no salário atual, que hoje está R$ 1.212,00. Caso haja algum aumento no salário, o aposentado e pensionista vai receber o 14º salário acima. Também existem alguns bancos que estão já liberando o 14º salário. Então, você que é aposentado e pensionista deseja antecipar o 14º salário, procure alguns bancos que lá eles vão lhe oferecer alguma oferta de crédito em troca do 14º salário.